Qual é a sua visão sobre igreja? O que você pensa quando você ouve essa palavra? Te causa esperança ou aversão? Hoje eu quero te propor a tomar posse da visão perfeita do que Deus tem para nós como igreja. Olá, eu sou o pastor Júlio Cabral da Comunidade das Nações e hoje nós vamos mergulhar, nesses próximos minutos, um pouco mais sobre o nosso chamado apostólico como igreja. Eu não sei como a igreja foi apresentada a você, eu não sei se a igreja foi apresentada de maneira correta, de modo correto, mas hoje eu quero chamar a sua atenção sobre a maneira de ser apostólica da igreja. O termo apóstolo não foi criado pela igreja. O termo apóstolo veio da época dos romanos, dos soldados romanos. eram aqueles enviados a conquistarem os seus territórios e ali então estabelecer a cultura de Roma. Então nos lugares que eram conquistados, as colônias, ali então havia a cultura romana naquele lugar, mesmo não estando no mesmo espaço físico do que Roma. Então o apóstolo ia com essa missão de conquistar aquele território, de levar a cultura de Roma e ali implantar tudo aquilo que acontecia em Roma. E as pessoas ali eram conquistadas não somente com uma força bélica ali daquele exército, mas também era conquistada na sua cultura, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, na sua maneira de se vestir. E isso veio então o termo apostólico. E nós como igreja, nós temos esse chamado, nós temos essa missão. E nos anos de trevas foram perdidas muitas verdades sobre a igreja. E progressivamente, a partir de 1517, essas verdades têm sido restauradas no ventre da igreja, partindo ali de Lutero. E é por isso que nós precisamos assumir a nossa identidade como igreja. Aliás, esse termo Jesus colocou da seguinte maneira, Eclésia, ou seja, era o conselho deliberativo de Deus para governar nessa terra. Era aqui que nós estabeleceríamos a vontade de Deus, seja ela dentro da igreja como religião, seja no governo, seja na política, seja na administração e seja também nas finanças. Isso que diz respeito à Eclésia, isso diz respeito à igreja. Porém, a igreja está sendo restaurada, esse pensamento apostólico hoje está sendo anunciado de maneira correta. E os melhores dias da igreja não estão no passado, mas estão no agora. E por isso nós precisamos ajustar a nossa visão e sermos eficazes, melhor dizendo, no nosso chamado. E eu quero te propor a tomar posse da visão perfeita do que Deus tem para nós. E essa é a grande questão. A visão perfeita diz respeito a você olhar pelo mesmo viés que Deus está olhando. Ou seja, nós precisamos estar no mesmo ponto de vista de Deus. Se você olha um número 6, ele de frente para você, ele representa um numeral 6. Mas se uma pessoa está olhando à sua frente, aquele mesmo número 6, ele vai representar 9. A isso nós chamamos de paralaxe. Ou seja, os observadores de pontos distintos, vendo a mesma imagem, tendo dimensões, tendo uma visão diferente daquele mesmo objeto. E por isso que nós, como filhos de Deus, precisamos estar olhando e vendo como que Deus vê as coisas. E como Deus vê a relação igreja com o mudo, igreja com a política, igreja com a arte, com o entretenimento, com a família. Como que nós somos vistos e qual é o nosso efeito nisso tudo. Jesus, ele chama a nossa atenção e ele diz que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Ou seja, você não é luz dentro da igreja, você é luz quando você está no mundo. E qual é o mundo? É o cosmos, é o governo, é o organismo, é tudo aquilo que Deus criou. Você é luz quando você está ali. Então o seu chamado não envolve você ser um pastor dentro de uma igreja, você ser um ministro de louvor ou você ser um evangelista. O seu chamado está em você ser um filho de Deus aonde Deus te plantou. aonde você está, ali que Deus chamou a governar, a estabelecer a cultura dos céus na terra. É ali que você vai governar a partir de princípios e valores. É ali que você vai estabelecer uma cultura celestial. E esse é o nosso chamado. Nós não fomos chamados simplesmente a sermos salvos e ficarmos sentados num banco da igreja, esperando Jesus voltar ou que nós venhamos a morrer e ir para a glória. Não. Nós fomos chamados para trazermos essa glória para a terra. Nós fomos chamados, aliás, para manifestar essa glória, porque a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E é ali no seu trabalho, é ali médico com seu bisturi, é ali advogado com a sua caneta, é ali jogador de futebol com a sua chuteira. É ali que você representa o reino. Não é quando você sai da sua zona de convergência e entra numa igreja, num culto de domingo. Não. Não é ali que você está representando o seu chamado. E para isso nós precisamos, então, ter a visão perfeita. Saber aquilo que Deus quer para o agora. Saber aquilo que Ele está nos convidando a fazer. E abrir mão da nossa visão humana, daquilo que nós estamos enxergando, que os nossos olhos físicos conseguem ver. Esse é o mandato cultural da igreja. Colonizar a terra com a cultura do reino. É trazer o céu para a terra. Aliás, foi essa oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como ela é feita no céu. E essa vontade tem que ser estabelecida em todas as esferas da sociedade. Que são os sete montes da sociedade. Governo, educação, economia, mídia, religião, arte, entretenimento, família. Nós precisamos conquistar esses montes para Deus. E nós não conquistaremos esses montes se nós não estivermos ali influenciando os influenciadores. Nós fomos chamados a colonizar os influenciadores. Sim, você foi chamado a pregar o evangelho não somente ao pobre, mas também ao governador. Aquele que está sentado nas cadeiras de autoridade. Porque é a partir dali que vem o governo. Nós somos governados como uma democracia. Nós somos governados por poucos representantes do povo. E é dali que parte as leis. E nós estamos submissos a leis. Então nós temos que conquistar essas pessoas que estão fazendo as leis. Para que de fato essas leis cheguem até o povo. E de uma maneira geral nós possamos conquistar toda a terra. O texto é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, entregou o Seu Filho. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Muitos olham esse texto e falam, uau, Deus morreu por mim. Deus morreu por nós. Sim, Deus morreu por mim. Deus morreu por você. Mas antes disso, Ele morreu para o mundo. Ele entregou o Seu Filho para morrer pelo mundo. E qual é o mundo? Gênesis capítulo 1. É os peixes, é o mar, é o firmamento, é a natureza. Tudo isso envolve o cosmo como um todo. E quem vai restaurar a criação por inteiro? Somos eu. Somos nós. Então nós precisamos entender o nosso chamado apostólico. O nosso chamado de ser igreja. E quando entendemos esse chamado, nós podemos ser eficaz nele. Nós podemos ser eficientes. Nós podemos entrar nas repartições e trazer ali o governo de Deus para aquele lugar. Nós podemos entrar nos hospitais e manifestar ali a glória, a cura de Deus para aquelas pessoas. Esse é o nosso chamado. E eu te convido a fazer parte desse movimento, desse movimento apostólico, desse movimento profético, que traz novas substâncias do céu para a terra. Hebreus 11, 1, ele diz que a fé é a substância eterna. É a certeza das coisas que você espera e a convicção daquilo que você não está vendo. E a fé é essa substância que faz com que coisas que você viu em oração, que você recebeu por revelação, sejam manifestadas aqui na terra, sejam vistas a olhos naturais. A terra, ela foi criada a partir disso. Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Eu quero te convidar a você dar vazão à sua fé. Eu quero te convidar a você colocar para fora aquilo que você tem clamado nas suas orações. E quando você fizer isso, você vai estar andando pelo chamado apostólico. Você vai estar mudando contextos, você vai estar mudando cultura, você vai estar trazendo o céu para a terra. Esse é o nosso chamado como igreja. A partir de hoje, a partir deste vídeo, o que você ouvir, o que você vê sobre igreja, você tem que ver nessa ótica, na visão perfeita. Porque nós não somos um aglomerado que nos reunimos ao domingo. Nós somos o povo eleito, sacerdócio real, reis para governar essa terra a partir daquilo que estamos vendo no céu. E no céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, no céu não tem escassez, no céu não tem quebradeira. Nós precisamos trazer para a terra essa verdade. E assim você estará andando no seu mandato cultural como ser igreja para esse tempo, para a sua vida e para a vida do mundo todo. Não é mais uma questão de céu ou inferno. É uma questão de transformar a terra, o mundo, com o modelo dos céus. Não se trata de receber mais e mais mensagens, mas de sermos a mensagem de Deus endereçada aos homens, como Paulo diz em Coríntios. Você é a resposta. Você é a solução. Você foi equipado com todos os dons que precisará para cumprir a sua missão nessa terra, nesse tempo. Eu te convido a compartilhar esse vídeo com quem precisa acessar esse conteúdo. E também a você se inscrever no canal da Comunidade das Nações. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho